O Saber Direito desta semana é sobre medidas cautelares de natureza pessoal. Apresenta medidas cautelares, prisão em flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária, liberdade provisória e fiança. O professor é o advogado Júlio César Matos, agora no Saber Direito. Olá pessoal, vamos aqui hoje na nossa terceira aula, tratando aí das medidas cautelares e das espécies de prisões de forma geral. Meu nome é Júlio César Matos, sou advogado criminal e professor de direito processual penal. Na nossa aula passada, a gente viu aí a prisão em flagrante, vimos como se aplica a prisão em flagrante, quem pode decretar, que na verdade a gente observou que a prisão em flagrante não é decretada. Eu vou lá realizar a prisão em flagrante, eu não preciso de uma autorização judicial, eu não preciso de um mandado judicial para efetuar a prisão em flagrante. E aí o que isso interessa para a gente? É porque a gente viu quem pode prender, quem pode ser preso, vimos várias espécies da prisão em flagrante. Mas eu tenho que entender quais são as formalidades da prisão. A gente sabe que eu tenho as espécies e eu tenho, claro, as fases. Eu vou proceder com a captura, com a condução, eu vou elaborar a feitura do auto de prisão em flagrante, lavrar o APF, auto de prisão em flagrante e depois o recolhimento ao cássere. E aí a gente discutiu que não é em todas as situações que eu vou ter esse recolhimento ao cássere. Mas o que é que a gente vai ver agora? As formalidades. E aí como eu tenho que analisar essas formalidades, você tem que verificar o artigo 304 do Código de Processo Penal. O artigo 304 do CPP, ele vai me trazer toda a ordem do que acontece logo que eu efetuo a prisão em flagrante, aquela apresentação de como é a lavratura e tudo o que eu tenho que fazer. Então vamos aí no nosso artigo 304 que ele diz assim, apresentado o preso à autoridade competente, ou virá esta o condutor. E aí não confunde condutor com preso. O condutor, pelo menos na regra, na prática, é a PM, a polícia militar. Imagina que a população efetua uma prisão em flagrante ou a própria polícia estava passando ali na viatura, fazendo ali sua diligência de forma rotineira e efetuou uma prisão em flagrante. E aí a partir daquela prisão ele vai ser conduzido. Aquele condutor, ele vai ser ouvido. Até porque ele vai relatar qual foi a infração penal, qual foi o crime. Ele vai trazer elementos para a polícia judiciária, para a polícia civil de forma geral, para o delegado de polícia naquele caso concreto. Veja que eu vou colher desde logo a sua assinatura, entregando-lhe cópia do termo. de entrega do preso. Isso é muito relevante. Se todo condutor soubesse, ele não sairia da delegacia sem a cópia, sem o recibo de entrega do preso. Aí você diz, por quê? Porque até um bom tempo atrás, eu não tinha como provar as condições que eu entreguei o preso. E por que esse recibo de entrega é importante? Porque assim que o camarada é preso e ele chega perante as autoridades, ele vai fazer uma espécie de exame de corpo de delito, para eu saber exatamente como ele chegou na minha delegacia. Por que isso? Porque ele pode ter chegado com o olho roxo, ele pode estar ali lesionado, desferir alguns golpes contra ele, e aí vai ficar sempre aquela situação temerária. Quem foi que praticou? Por que isso? Porque muita gente diz que o preso é torturado em delegacia. E para evitar tudo isso e para você ter como provar, você vai pegar o seu recibo de entrega do preso. Lá vai trazer como foi que o preso deu entrada, a classificação do preso, seu nome, pré-nome, claro, desde que seja conhecido, e eu vou ter que trazer também as condições físicas que ele entrou naquele estabelecimento. Então, observa aqui, eu vou ter que trazer todas essas informações, entregar nesse recibo de entrega, e em seguida procederá oitiva das testemunhas. E aí é um ponto, aí é um ponto relevante. Júlio, se o artigo 304 fala, né, eu vou proceder aoitiva das testemunhas, no plural, aí tu pensa, e se não tiver testemunha? Porque observa que se não tem testemunha, e dependendo do crime possa ser que não tenha testemunha de fato, tu vai dizer, se eu não observo as formalidades do flagrante, se eu não observo as formalidades da prisão em flagrante, o flagrante e a prisão seria ilegal, por exemplo, seria ilegal, então eu tenho que ter todas as formalidades? Tem que ter, tem que ter todas as formalidades. O grande ponto é que você observe e pensa, Júlio, mas se só tiver uma testemunha? Se só tiver uma testemunha, o que é que eu vou fazer? Se só tiver uma testemunha, lembra, a ausência da segunda testemunha poderá ser suprida pelo condutor, poderá ser suprida pelo condutor. Quem admite isso? O STJ. O Superior Tribunal de Justiça entende que, na ausência de uma testemunha, o condutor, aquele policial, poderá suprir a sua ausência, poderá suprir a falta. Veja, se ele não assinar, eu não vou ter suprida as formalidades da prisão em flagrante. Aí você deve estar pensando, e se não tem nenhuma testemunha? Se não tiver nenhuma testemunha, aí olha o que diz o parágrafo segundo do artigo 304. Ele mesmo me responde. O parágrafo segundo diz, a falta de testemunha da infração não impedirá o alto de prisão em flagrante. Verifica que o código tinha que me dizer isso. É por isso que o STJ vem resolver o caso de uma testemunha só, porque o código não responde. Aí o STJ vem e resolve. Se só tem uma testemunha, o condutor supri a falta. Júlio, se não tem nenhuma testemunha, veja que a falta de testemunha não impedirá a lavratura do alto de prisão em flagrante. Só que o parágrafo segundo do artigo 304, ele diz assim, mas neste caso, com o condutor, deverão assinar pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. É o que a gente chama de testemunha de apresentação. Normalmente, a gente pega lá uns servidores, uns funcionários que estão na própria delegacia, alguém que está passando na frente da delegacia e pede para assinar. Veja que com o condutor vai assinar duas pessoas que a gente chama de testemunha de apresentação. Testemunha de apresentação para a gente poder seguir nas formalidades do meu alto de prisão em flagrante. O artigo 304 ainda diz, vou trazer o interrogatório do acusado, e tecnicamente a doutrina critica, né, porque se o efeito é a prisão em flagrante, eu estou iniciando toda a persecução penal, eu não falo ainda em acusado, eu não falo ainda em interrogatório, porque interrogatório é perante juiz, o interrogatório é lá, né, perante o poder judiciário. Ele vai dizer ainda, sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva e as respectivas assinaturas, lavrando ao final a autoridade, o alto. Observa aqui, quem faz o alto de prisão em flagrante é o escrivão, e a autoridade policial, o delegado vem para assinar. Vou proceder então com minhas formalidades. Quais são? Lembra, em ordem, eu vou ter a apresentação do preso, a oitiva do condutor, eu vou ter a oitiva da testemunha, a oitiva da vítima, se for possível, né, imagina que eu consigo levar a testemunha, a vítima, né, até a autoridade policial, até a delegacia, vou fazer a oitiva desse ofendido, dessa vítima, o interrogatório do preso, que na verdade é a ouvida do preso, e a lavratura do alto de prisão em flagrante. E eu queria que tu anotasse uma observação, uma alteração que a gente teve, em 2016, isto é novo, e aí, a depender do teu código, tu não vai estar, é por isso que a gente sempre pede, né, para tu acompanhar a aula pelo site do Planalto, porque lá está tudo atualizadozinho, e aí, quando tu vai lá no artigo, né, 304, o próprio parágrafo 4º, que foi incluído com o advento da lei 13.257 de 2016, a lei 13.257 de 2016, ela vai trazer a seguinte informação, da lavratura do alto de prisão em flagrante, deverá constar a informação da existência de filhos, respectivas idades, e se possuírem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, observa o detalhe, quando a gente está falando aqui, né, do próprio artigo 304, tu vai lembrar do parágrafo 4º, é uma novidade, isso é uma novidade. Ele está dizendo que lá no final do alto de prisão em flagrante, eu tenho que trazer informações, né, de filhos. Se ele tem filhos, qual a idade desses filhos? E aí, muita gente deve pensar, por que essa inovação? Por que em 2006 o legislador, ele trouxe isso? É porque a mesma lei que incluiu esse dispositivo, ela alterou lá, né, o artigo 318 do Código de Processo Penal, que vai tratar do que a gente chama de prisão domiciliar. Durante o curso do processo, eu posso estar respondendo o processo em liberdade, eu posso ter uma medida cautelar, ou eu posso ter uma medida mais severa, que é a prisão preventiva. E essa prisão preventiva, em algumas hipóteses, em algumas situações, ela pode ser substituída pela prisão domiciliar. Eu posso substituir a preventiva pela domiciliar. É uma situação que o cara está preso, e aí não confunde recolhimento domiciliar no período noturno com prisão domiciliar. O grande ponto é que atualmente, né, a legislação, no artigo 317, 318, que vai me dizer as hipóteses em que cabe prisão domiciliar, ela vai me dizer que se eventualmente o homem tiver um filho menor de 12 anos e for o único, né, responsável pelos cuidados daquela criança, não tiver com quem deixar, ele pode, né, ter para ele, né, uma prisão domiciliar. A mulher, a mãe que tem um filho, uma criança, criança por quê? Se ele fala menor de 12, é criança. Um filho menor de 12 anos, de até 12 anos incompletos, ela vai ter direito à prisão domiciliar. Então, é por isso que hoje, lá na formalização do auto-prisão em flagrante, eu já tenho que constar a informação, né, trazer essa informação de que o investigado, de que o preso tem um filho menor de 18 anos. Eu tenho que trazer, né, quem é o responsável, quem é que pode cuidar, porque ele verifica que quando a gente lê lá no 318, o homem que tem um filho menor de 18, melhor de 12, aí a gente pensa, ah, então ele tem direito a domiciliar. Não é assim, desde que ele seja o único responsável. Porque lembra que você pode deixar o filho com a mãe, você pode deixar com o avô, com a avó, né, não era para ser assim. Mas lembra, o cara praticou um crime, ele tem que ser processado, julgado e penalizado pelo que ele fez. Mas verifica que o filho dele, né, não tem culpa disso. E aí, imagina que não tem ninguém para cuidar dessa criança. Aí o código veio e trouxe a possibilidade de prisões domiciliares. Prisão domiciliar no curso do processo penal. Coisa que é novidade para a gente, porque prisão domiciliar só existia lá na fase de execução penal. E aí a gente diz, efetuei a prisão em flagrante, o camarada está preso. Toda a prisão foi formalizada, inclusive, né, com a novidade de trazer a informação sobre filhos, sobre a idade, né, desses filhos e de quem é o responsável. Aí tu pensa, e agora eu faço o quê? Agora a autoridade deve proceder com a comunicação. E aí, muito cuidado com isso, porque se eu olhar para tu e te perguntar qual é o prazo, qual é o prazo da comunicação, quanto tempo eu tenho, né, para comunicar essa prisão. Aí muita gente pensa, né, 24 horas, 48 horas. Mas, esqueça isso, o prazo da comunicação, ela é imediata, imediatamente, não há prazo, é imediatamente. O artigo 306 do Código de Processo Penal, ele vai me dizer que a comunicação, ela é imediata, feita de forma imediata. Aí tu pega e diz, eu vou comunicar para quem? O artigo 306, ele vai me dizer, né, que eu tenho que comunicar de forma imediata, e aí tu não confunde isso. O artigo, ele me diz que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz, autoridade judicial competente, ao membro do Ministério Público, e aí é uma novidade, porque antes eu não comunicava imediatamente ao Ministério Público, e ainda vou comunicar também, né, a uma pessoa por ele indicada, ou a sua família. O Código diz, comunique a autoridade judicial ao membro do Ministério Público, ou a família do preso, ou pessoa por ele indicada. Observe que, às vezes, o preso não quer que a informação chegue na família, né, veja que o cara não é um criminoso de fato, ele praticou um crime naquele momento, ele estava ali, né, terminou praticando um crime. Imagina como é chegar essa informação para um pai, para uma mãe, para um familiar. Imagina, imagina o pai estar em casa e receber uma ligação, porque a autoridade policial, né, vai fazer a ligação, receber a ligação de que o filho está preso, de que a filha está presa, de que o pai, de que, veja, o sobrinho, de forma geral, imagina que a família está recebendo aquela informação. É uma situação bem complicada. É por isso que o Código diz, informo ao juiz, ao membro do Ministério Público, a família ou pessoa por ele indicada. A família ou por uma pessoa por ele indicada. Porque, veja, às vezes a gente prefere, né, ligar para uma determinada pessoa, para que a pessoa já possa ir preparando, né, os familiares. Imagina, eu não quero dar aquela informação de maneira tão agressiva. Alô, aqui é o delegado fulano e eu estou informando que seu filho está preso. Imagina, é muito melhor indicar uma pessoa, a pessoa vai tentando, né, preparar a situação para trazer a informação para os familiares. Tranquilo? Veja que a comunicação, ela é imediata. O que existe o prazo, é verdade, de 24 horas, é o que consta no parágrafo 1º do artigo 306. O parágrafo 1º do artigo 306, ele vai trazer a remessa, a remessa dos autos, né, para a autoridade. Veja que o parágrafo 1º diz que dentro de até 24 horas, depois de efetuada a prisão, depois que já tiver comunicado, eu vou encaminhar a cópia do auto. A cópia do auto de prisão em flagrante para a autoridade judicial, aí sim, é em até 24 horas. Aí eu encaminho para a autoridade judicial, e encaminho também para a defensoria pública. Salvo, né, no caso do acus... do preso, né, do caso do investigado, não ter advogado. Se ele informar o nome do advogado, já encaminho para o seu defensor, para o seu advogado. Se ele não tem advogado, eu mando cópia integral para a defensoria pública. Tranquilo, então? Veja que essas são as formalidades da prisão em flagrante. Já comuniquei. A pergunta é, o que é que eu faço depois? O que é que eu vou fazer depois? A gente viu que eu vou, eventualmente, converter em prisão preventiva, eu vou conceder liberdade provisória, ou eu vou aplicar uma medida cautelar diversa da prisão. E aí, quem pode decretar a prisão? Quem decreta a prisão preventiva no Brasil é o juiz. É o que consta lá no artigo 311 do Código de Processo Penal. Falou em prisão preventiva, lembra, é o juiz que vai decretar tal prisão preventiva. A prisão preventiva, ora, é uma prisão cautelar, é uma espécie de prisão processual. Julio, por que a gente fala tanto em prisão cautelar? Por que a gente fala tanto em prisão processual? Porque é uma prisão que não tem uma respectiva pena. É uma prisão cautelar, a prisão preventiva. Vamos aí à nossa primeira pergunta da nossa aula de hoje. Queria saber se o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício? Vamos lá, então, né? Julio, quem decreta a prisão preventiva é o juiz. Mas ele pode decretar a prisão preventiva de ofício? Sim. Só que observa o detalhe. O artigo 311, ele vai dizer que, em qualquer fase da investigação criminal, leia-se, lá no inquérito policial, em qualquer fase da investigação criminal, ou no curso do processo, ou seja, na ação penal, o juiz poderá decretar a prisão preventiva. Só que o artigo 311 diz assim, o juiz de ofício, e aí grifa onde ele está dizendo, se no curso da ação penal. Quer dizer, então, que cabe prisão preventiva decretada pelo juiz, se for onde? No curso da ação penal. E aí vamos entender isso aqui. Imagina que eu estou diante da persecução criminal. E aí eu tenho toda a persecução criminal, né? Eu tenho aqui a fase investigativa, depois isso vai virar um processo judicial, pelo menos em regra, e eu vou ter a fase da ação penal. Durante a fase da ação penal, eu vou ter o juiz, e aí eu vou ter o que a gente chama de sistema acusatório. Eu vou separar as funções, eu vou ter aqui alguém acusando, via de regra, ação pública, Ministério Público, eu vou ter alguém aqui se defendendo, alguém sendo acusado. E no centro de tudo isso eu vou ter o Estado, que é personificado na pessoa do juiz, que vai dizer o direito no caso concreto. Lembra lá, né? A ação penal, ela vai ser aplicada pelo próprio Poder Judiciário. Só que aí preste atenção. Eu estou diante de uma situação que o juiz, ele está no curso do processo penal. Se ele verificar que existem as condições da prisão preventiva, que existem os pressupostos, que existem os fundamentos, estão lá no artigo 312, eu vou, sem problema nenhum, aplicar, decretar a prisão preventiva de ofício. O que não pode é se eu estiver na fase investigativa, se eu estiver no curso do inquérito policial, na investigação. Preste atenção. Imagina que eu estou diante, né, da investigação criminal, eu estou diante do inquérito policial. Lá eu tenho o delegado de polícia. O delegado de polícia, ele está presidindo o inquérito policial. Então, observa que neste ponto, eu não vou ter juiz nesse caso concreto. Júlio, é verdade, o juiz não participa da investigação, não participa. Sabe quando é que tu tem juiz na fase investigativa? Quando o delegado, ele está querendo praticar uma diligência, uma determinada diligência, que para aquela diligência, ele precisa, né, ele requer uma autorização judicial. Existem alguns elementos que vão ser praticados durante a persecução criminal, seja durante a investigação, seja durante a ação penal, ou seja, o processo penal, que estão revestidas do que a gente chama de cláusula de reserva jurisdicional, que o juiz precisa autorizar, o juiz precisa admitir, senão não vai poder, senão não vai poder. E se o delegado o fizer, ele vai estar diante de uma prova ilícita. E as provas ilícitas devem ser afastadas do processo penal. As provas ilícitas devem ser desentrenhadas. O próprio artigo 157 do Código de Processo Penal, artigo 157, inadmite as provas ilícitas, como também as provas derivadas da ilícita. Claro que em algumas situações pontuais, né, é possível utilizar a prova derivada, né, o próprio código, ele vai trazer quais são as situações. Mas veja só, quando eu estou diante aqui da prisão preventiva, o juiz, ele decreta, mas só durante o curso do inquérito policial, a pedido do delegado de polícia, ou ainda a pedido do membro do Ministério Público. Aí tu deve estar pensando agora, tudo bem, quer dizer então que o juiz pode decretar de ofício, mas só no curso do processo. Mas, quem pode pedir essa prisão? Quem pode pedir a prisão preventiva? O artigo 311, ele vai te dizer que quem pode pedir é o Ministério Público, o assistente do Ministério Público, o assistente de acusação, pode pedir também o querelante, e aí claro, o querelante, se eu estiver diante de ação penal de iniciativa privada, ou pode ser, né, através, né, do pedido do delegado de polícia, da autoridade policial. Aí tu deve estar imaginando. O assistente, Júlio, é uma novidade, e a gente comentou lá na aula de meio de cautelar, não é verdade? É verdade. Mas como é que ele se apresenta aqui, neste caso concreto? Observe um detalhe em relação ao assistente de acusação, porque é um tratamento um pouco diferente. Tu vai ter que lembrar que o assistente de acusação é a vítima, é o ofendido da prática da infração penal. E aí tu fosse vítima de um determinado crime de ação penal pública, tu não pode oferecer a denúncia, porque se o crime é de ação pública, o titular da ação é o membro do Ministério Público. Imagina aqui, eu sou o promotor de justiça, ou na figura do representante, né, do membro do Ministério Público, eu vou lá oferecer a denúncia. Só que aí o detalhe, tu tem elementos para contribuir nessa denúncia, tu tem alguns elementos para poder, né, trazer a prática de provas, de elemento probatório, para quando chegar lá na frente, tu poder condenar, tu não, né, o juiz poder, né, condenar com base nesses elementos, aquele determinado acusado. Só que aí tu deve estar pensando, certo? Então, quer dizer que esse ofendido, esse camarada que foi vítima do crime de roubo, que foi vítima do crime de furto, que foi vítima do crime de estalionato, ele pode participar dessa ação? Se ele é o ofendido, se ele é a vítima, ele não está como acusado, ele também não pode ser o acusador, ele pode participar? Pode. Como assistente da acusação, é o assistente do Ministério Público, que só cabe na ação pública. Aí vamos entender por que só na ação pública. Quando a gente fala de ação penal, você vai lembrar que a ação penal, ela pode ser em regra, né, a gente sabe que tem várias classificações, pode ser em regra pública ou de iniciativa privada. Veja que não é correto falar ação privada, viu? É a ação penal de iniciativa privada. Tu encontra essa separação lá no artigo 100 do Código Penal. O artigo 100 do Código Penal, a ação, ela é pública, salvo quando a lei expressamente é declarada privativa do ofendido. Como a lei diz privativa do ofendido, quer dizer que se eu sou vítima de um crime contra a honra, eu sou a vítima, eu sou o ofendido, eu que devo ingressar com a ação. Sou eu que vou ingressar com a ação nos casos de ação penal de iniciativa privada. Eu entro através de uma queixa, a famosa queixa-crime. E aí já lembra? Queixa não é aquilo que tu faz numa delegacia. Queixa é o nome da petição inicial em crime de ação penal privada. Em crime de ação penal de iniciativa privada. Qual o nome da minha peça? Queixa. Queixa-crime. Enquanto na pública é denúncia. Júlio, por que não cabe assistente de acusação na ação penal de iniciativa privada? Porque o assistente, que é a vítima, é o ofendido, ele já é o titular da ação. Ele já é o titular na ação penal de iniciativa privada. Na ação pública, o titular é o MP. O titular é o Ministério Público. Ou seja, o promotor. Vê que o código fala MP, Ministério Público, porque ele trata do órgão. O órgão do Ministério Público. Que aí eu posso ter um promotor de justiça, um procurador de justiça, um procurador da República. Mas veja aqui, o Ministério Público foi lá e ofereceu a denúncia. O assistente da acusação vai pedir habilitação. Ele vai pedir habilitação ao juiz. E lembra que quem admite ou não a habilitação do assistente é o juiz. Só cabe na ação pública, mas ele pede ao juiz. Ele não pede ao promotor. Claro que, quando o assistente vai ser habilitado, quando ele requer habilitação, ele vai pedir ao juiz, mas o juiz vai ouvir previamente o Ministério Público. O próprio artigo 272 do Código de Processo Penal, ele vai dizer que o juiz, antes de admitir ou não o assistente, ele ouvirá previamente o Ministério Público. O MP vai dar um parecer. Lembrando que esse parecer não vincula o juiz. Quem decide é o juiz. Então, veja só. O juiz que vai decidir, mas ele antes ouvirá previamente o Ministério Público. Isso é uma formalidade. Se o assistente pede habilitação ao juiz, não ouve previamente o Ministério Público, veja que eu já infringi a lei. Mas imagine que ocorreu tudo de forma regular. Pedi minha habilitação como assistente, o juiz ouviu previamente o Ministério Público, foi lá e me habilitou. A partir desse momento, eu posso requerer a prisão preventiva. Isso está lá no artigo 311. O artigo 311 diz que pode ser a requerimento do assistente de acusação, sem problema nenhum. Lembra que você deve estar pensando, Júlio, se é o juiz que habilita ou não o assistente, o juiz pode negar a habilitação. É verdade. O juiz pode negar a habilitação. E aí é que está o ponto. Tu deve estar pensando, se o juiz negou decisão judicial, eu vou e recorro. É muito comum isso na nossa cabeça. Decisão judicial, eu vou e recorro. Por que isso é comum? Porque quando tu estuda um tema chamado recurso, tu aprende que, pelo menos em regra, as decisões judiciais são passíveis de recurso. Pelo menos em regra, as decisões judiciais são passíveis de recurso. E aí qual é o detalhe? O código veda, ele proíbe recurso nesse caso. O próprio artigo 273, ele vai te dizer, 273 do Código de Processo Penal, ele vai te dizer que não caberá recurso contra a decisão que admite ou não admite a habilitação do assistente. Devendo, claro, ser fundamentada. Mas não cabe recurso contra a decisão que admite ou não admite o assistente de acusação. Lembra disso. Aí tu deve estar imaginando, certo, não cabe recurso. Mas se o artigo 268 do Código de Processo Penal, o artigo 268 me diz que cabe assistente, que será admitida assistente de acusação em crime de ação penal pública, Júlio, isso não está me trazendo um direito não. Não é um direito que a gente até diz que é um direito líquido e certo. É, e aí veja, imagine que foi violado esse seu direito. Veja que eu pedi habilitação, o juiz negou, foi negado o meu direito de me habilitar. Veja que eu não posso recorrer, mas dizer que não cabe recurso não quer dizer que eu não possa impugnar tal decisão. E aí preste atenção. Lembra lá daquela situação. Eu não posso recorrer, mas eu posso impugnar. Se foi violado um direito líquido e certo, tu vai ingressar com um mandado de segurança. Um mandado de segurança, que não é recurso, é uma ação autônoma de impugnação. Ou como tu observa lá nas aulas de direito constitucional, é um remédio constitucional. Veja que mandado de segurança não é recurso. Eu não vou poder recorrer, mas eu posso impugnar através de um mandado de segurança. Tranquilo? Então vamos continuando. Observe então que quem decreta a prisão preventiva no Brasil é o juiz. É o juiz. Não confunde a prisão preventiva com outra espécie de prisão que a gente vai ver, que é a prisão temporária. Como o próprio nome diz, prisão temporária. Prisão temporária tem tempo. Tem um tempo pré-determinado, pré-estabelecido pela lei. Diferente da nossa prisão preventiva que a gente está tratando. Eu tenho que observar que quem decreta é o juiz e eu sei quem pode pedir. Já sei quais são as possibilidades. O grande ponto é, quando é que cabe prisão preventiva? Quando é que é possível decretar prisão preventiva? Porque o legislador vai ter que me dizer, o código ele me diz, quando é que cabe prisão preventiva. Então, observa aí o que diz o artigo 312. Vamos aqui acompanhar o texto legal. O artigo 312 do Código de Processo Penal, e quem estiver aí com a legislação já observa, o artigo 312, ele vai te dizer assim, em qualquer fase, ele diz, artigo 312, assim, A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Aí para por aí. Inicialmente eu tenho lá, garantia da ordem pública, eu tenho garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. E o parágrafo único, ainda 312, vai dizer, ou em situações de descumprimento das obrigações impostas por forças das medidas cautelares. Por força das medidas cautelares, né, que a gente estudou lá quando estava vendo, quando a gente estava vendo as medidas cautelares. Eu tenho lá as situações em que cabe a prisão preventiva. Tenho quais são as hipóteses que eu vou admitir. Garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal. E aí tu pensa, certo, como é que isso é possível? Como é que isso, né, pode ocorrer? Só que aí observa, antes, né, de a gente continuar, dar continuidade, vamos aqui verificar a segunda pergunta aí, né, do nosso telespectador. Vamos para a segunda pergunta. Eu queria saber se o assistente da acusação pode requerer a decretação da prisão preventiva no curso do inquérito policial. Veja aí, né, a relevância dessa figura do assistente que a gente estava tratando aqui. O assistente da acusação, ele é uma novidade no ordenamento jurídico, né, principalmente, né, quando se trata de pedido de prisão preventiva. Isso só foi possível com a reforma da lei 2403-2011. Só que a pergunta é, ele pode pedir, ele pode requerer durante o curso do inquérito, leia-se durante a fase investigativa? Resposta, não. E não, por quê? Quando a gente estava tratando de assistente, a gente viu que ele só é admitido no curso da ação penal. Durante o trâmite do processo penal, processo judicial, só cabe assistente no curso da ação. Logo, lá na fase investigativa, ele não pode pedir. Por quê? Porque ele não existe, hein? Simplesmente porque não existem. Quem estuda para concurso público deve observar, né, e ser bem fiel a essa informação. E já caiu em prova, né? Principalmente aí você que estudar para a área, né, de segurança pública, a área de carreiras policiais. Quando a gente está fazendo prova, o examinador, ele sempre vai tocar nesse ponto, né? Esse é o ponto-chave. Ele vai chegar para a tua e vai dizer, o assistente da acusação pode decretar prisão preventiva? Aí você, querendo estar atualizado, vai dizer, né, decretar não, ele pode solicitar, ele pode requerer, porque só quem decreta é juiz. Aí você diz, ele pode requerer a decretação, ele pode pedir a decretação desde 2011, né, desde maio de 2011, desde a reforma do Código de Processo Penal pela famosa Lei de Prisões, pela Lei 12.403 de 2011. Aí o que é que o examinador pergunta? O assistente, ele pode pedir já na fase do inquérito policial. Errado, falso, e tu entendeu por quê? Porque simplesmente ele não existe. Ele não existe. Se ele não existe, ele não pode decretar, ele não pode requerer a prisão preventiva. Tranquilo? Lembra que quem decreta é juiz, de ofício, se no curso da ação ou a requerimento, né, da autoridade policial, membro do Ministério Público, querelante na ação penal de iniciativa privada, o próprio, né, ofendido, ou seja, o assistente, desde que esteja no curso da ação, ou ainda no caso do requerimento pedido da autoridade policial, delegado de polícia. Vamos lá. Continuando aqui a prisão preventiva. Eu posso decretar a prisão preventiva, né, por conveniência da instrução criminal, por exemplo. E aí vamos entender isso aqui. Júlio, quer dizer que eu posso decretar a prisão? E tu fez aí, né, uma observação de que eu não posso confundir preventiva com temporária. Até porque a preventiva não tem prazo, não tem tempo pré-estabelecido, pré-determinado, e a temporária tem. A grande questão é, eu decreto uma prisão preventiva. E aí tudo bem, ele pode responder o processo preso, a gente sabe, né, não é a regra, já que hoje eu tenho medidas cautelares diversas. Mas ele vai responder o processo preso, e vai ficar preso até quando? Porque a nossa realidade é que um processo possa demorar um ano, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze. Júlio, o processo pode demorar quinze anos? Pode. Pode. É por isso que, vez por outra, a sociedade fica com a sensação de impunidade. Porque, pelo menos em regra, o crime prescreve. E aí, imagina, a prisão máxima no Código Penal, né, se dá em vinte anos, né, tá lá no Código Penal, se dá em vinte anos. Aí, imagina, o processo demorou lá quinze, trinta, quarenta anos. Meu amigo, prescreveu. E a prescrição é uma causa extintiva da punibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mexe no direito de punir do Estado. A partir do momento que ocorre a extinção da punibilidade, tu vai observar que o Estado perde o direito de punir. O Estado perde o direito de punir em várias hipóteses, em várias situações. Seja porque ocorreu nada mais, nada menos do que a prescrição, seja porque ocorreu a decadência, seja porque ocorreu, imagina, diante de um crime de ação penal de iniciativa privada. Crime de ação penal de iniciativa privada, eu tenho lá uma determinada situação pontual. Lá na ação privada, o querelante não é obrigado a oferecer a queixa. Na ação privada, o querelante não é obrigado a oferecer a queixa. Tudo bem. Mas se ele entrar com a queixa, ele é obrigado a continuar com a ação durante todo o processo, ele vai ter que continuar com esse processo judicial, com essa ação penal até o fim? Não. Lá na ação penal privada, lembra, preciso da oportunidade, conveniência, eu ingresso com a ação se eu quiser. Na ação penal privada, eu posso desistir a qualquer momento. O princípio da disponibilidade. E aí sempre lembra no teu estudo, foca bem em princípios. Para tudo que tu estiver estudando, princípios é a base. O princípio da disponibilidade, quer dizer que eu posso desistir. Uma das formas de tu desistir dessa ação, desse processo judicial, é oferecendo o perdão. E aí imagina que tu ofereceu o perdão e o querelado, a parte contrária, aceitou o perdão. Se o perdão ele é aceito, lembra que vai extinguir a punibilidade. É mais uma forma de encerrar o processo. O processo ele está extinto, ele foi encerrado, por quê? Porque o querelante ofereceu o perdão e o querelado aceitou. Lembra que o perdão oferecido a um, a todos se estenderá. Lembra lá da indivisibilidade da ação privada. Indivisibilidade se aplica na ação privada. Ele diz lá que a queixa contra qualquer dos autores, a todos se estenderá. A todos se estenderá. Todos os autores do crime, claro. Mas lembra que eu ofereci o perdão para A, mas quem praticou o crime contra a minha honra, A e B, o perdão oferecido a um, a todos se estenderá. Se estende A, se estende a B, mas só produz defeito em relação àquele que aceita. A aceitou e B recusou. O processo segue em relação a B, sem problema nenhum. Aí tu deve pensar, tudo bem, é possível ocorrer extinção da punibilidade durante aí o trâmite do processo judicial. É possível que um processo demore e perdure anos. Imagina, se o processo demorou 2, 3, 4, 5 anos, eu vou passar esse tempo todo preso, Júlio? Vai depender do fundamento. Por quê? Porque não tem prazo. Qual foi o fundamento que decretou a prisão daquele determinado acusado no curso da ação penal? Qual? Veja, vamos pegar o caso da instrução criminal. Imagina aquela determinada situação, aquele exemplo clássico, né, do acusado que está ameaçando a testemunha. Isso é muito comum, acusado ameaçar a testemunha. Isso é muito comum. Por quê? Porque a testemunha é uma prova no processo, lembra? Prova testemunhal. Eu tenho uma testemunha X, uma testemunha chave, né, uma testemunha realmente, uma testemunha ocular, que faz toda a diferença no processo. E aí eu começo a ameaçar essa testemunha, pra quê? Pra ela não dizer, ela estava lá, ela estava presente, mas eu não quero que ela traga tal informação. Se eu não quero essa informação, a minha tendência é o quê? Praticar o crime de ameaça. Só que aí, o juiz foi lá e decretou a minha prisão preventiva. E eu estou preso. Por que eu estou preso? Conveniência da instrução criminal. Mas o tempo vai passando e o procedimento vai seguindo. E o que é que ocorre depois? Imagina que eu marquei a audiência de instrução e julgamento. E aí, preste atenção. O juiz recebeu a denúncia, determinou a citação do acusado, e aí a citação, a gente sabe que tem por finalidade informar o acusado do recebimento de uma denúncia ou queixa em fase da sua pessoa, além de completar a formação do processo. O artigo 363 diz que o processo terá completado a sua formação com a citação válida. Artigo 363 do CPP. Procedi com a citação desse acusado, formei o processo, ele vai ter um prazo para prestar a resposta à acusação. Só que diante desse período de tempo, durante o curso, durante esse trâmite, eu já estou ameaçando, esse acusado já está ameaçando uma determinada testemunha. Ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, a depender do procedimento, ameaçou a testemunha. E aí o juiz decretou a prisão preventiva. E durante o curso do processo, marcou a audiência de instrução e julgamento. E aí eu já ouvi essa determinada, ou as determinadas testemunhas, que o acusado estava ameaçando. Ele ameaçando lá as testemunhas, e aí o juiz decretou, determinou a prisão desse cara. Só que eu já ouvi a testemunha. Veja que o fundamento da prisão, que era a conveniência da instrução criminal, para que eu não ameace a testemunha, já não existe mais. Aí tu diz, por que não, Júlio? O fundamento não existe mais. Porque a audiência já aconteceu. A audiência já aconteceu. E a oitiva daquela determinada testemunha ocorreu. Se eu já ouvi a testemunha, não tem mais sentido aquela prisão. Por quê? Porque o fundamento desapareceu. O fundamento já não existe mais. E aí tu pensa, Júlio, e nesse caso, o juiz vai fazer o quê? O que é que o juiz faz nesta situação? O juiz vai revogar. O juiz vai revogar a prisão, porque se para ter prisão preventiva eu preciso necessariamente de pressupostos e fundamentos, e a gente vai dizer quais são esses pressupostos, mas se eu preciso de pelo menos um dos fundamentos, e aí quais são os fundamentos, não esquece, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, que é até o nosso exemplo, e aplicação da lei penal. Eu não tenho mais o fundamento da instrução criminal, da conveniência da instrução criminal. Por que não? Porque eu já ouvi a testemunha que eu estava ameaçando. Se eu já ouvi aquela testemunha, não tem mais fundamento, revoga a prisão. A expressão anota, revoga a prisão. Não confunde revogação com relaxamento. Relaxamento pressupõe legalidade. Aqui a prisão é legal. A prisão é legal, mas ela é desnecessária. Se a prisão é legal, mas não tem mais necessidade, não há mais fundamento para a sua manutenção, eu vou revogar. E o juiz vai revogar sem problema nenhum. E aí tu pensa, e pode decretar novamente, se baseando agora em outro fundamento, perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Vê só. Desapareceu o fundamento, revoguei a prisão, o cara está solto. Imagina agora que ele vai tentar destruir as provas do processo. Imagina agora que ele vai tentar burlar todo o procedimento. Imagina agora que ele está oferecendo risco de fuga. Ele vai fugir. Imagina que ele foi abordado num aeroporto. Ele foi abordado num aeroporto querendo sair do país. Nisso, ele já tinha contra ele uma medida cautelar. Já tinham recolhido o passaporto dele. Ele estava lá com a determinação do recolhimento domiciliar. Eu estava lá em determinadas situações do caso concreto. E aí o juiz verifica que ele está querendo fugir. Ele pode voltar atrás agora e decretar novamente a prisão preventiva? Claro que sim. É perfeitamente possível. Eu revogo, mas eu decreto. Vê que não tem prazo, não tem tempo. O que tem é fundamento. Fundamento. Assim como as medidas cautelares, a prisão preventiva também está revestida sob a cláusula rebus sic instantibus. Teoria da imprevisão. Cláusula rebus sic instantibus. Júlio, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não tenho como prever. Isso quer dizer que é imprevisível quando eu vou ter fundamento, quando eu não vou ter fundamento mais para a determinada prisão. Então, observa aqui. Não tem mais fundamento, revoga. Ressurgiu. Surgiu novamente o fundamento, decreta sem problema nenhum. Lembra que para o juiz decretar, de ofício, só pode ser no curso da ação. Mas lembra que ele pode decretar durante o inquérito a pedido. E aí, durante todo o trâmite do inquérito, imagina que eu estava querendo destruir a cena lá do crime. E o delegado não ia poder, por exemplo, efetuar o exame de corpo de delito. Por quê? Porque eu estava destruindo lá o local. Ia dificultar, na verdade, a diligência da autoridade policial. Eu fui preso preventivamente. Estou preso preventivamente. E aí, claro, para prender alguém preventivamente, tem que ter um mandado judicial. Vou lá, o mandado de prisão. A apresentação, inclusive, do mandado. O código, ele traz em algumas situações, a possibilidade de prender e verificar depois em crimes inafiançáveis. Mas, em regra, tem que ter expedição do mandado de prisão. Decretei a prisão. Fui lá determinar o cumprimento. O camarada foi lá, cumpri a prisão preventiva. Ele agora está preso preventivamente. O grande ponto é, durante esse curso da prisão preventiva, a gente sabe que é possível a substituição, como a gente comentou, em prisão domiciliar. Eu posso ter o que a gente conhece como prisão domiciliar. E aí, qual é o ponto? Quais são as hipóteses que cai a prisão domiciliar? Veja que a prisão domiciliar, ela está prevista no artigo 317 e 318. O artigo 317 do Código de Processo Penal, ele vai dizer que o juiz poderá, e aí vai ter que analisar o caso concreto, não é em qualquer, toda e qualquer situação, ele diz que o juiz poderá, o quê, Júlio? Substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar. É por isso que quando a gente trabalha com a prisão, a gente lembra, quando a gente trabalha com a prisão, não esquece. A prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar. É por isso que tu vai lembrar assim, quando eu falo de espécies de prisões, eu vou me lembrar que a prisão preventiva, ela é uma prisão cautelar. A prisão temporária também é uma prisão cautelar. E a prisão em flagrante, para muitos, ainda é uma prisão cautelar, mas a doutrina moderna diz que é uma prisão pré-cautelar. Só que aí você deve estar pensando, Júlio, eu posso anotar aqui que prisão domiciliar também é uma prisão cautelar. Cuidado, cuidado por quê? Porque, na verdade, a prisão domiciliar, ela é uma substituição da prisão preventiva. A prisão domiciliar, ela pode substituir a prisão preventiva. Então, muito cuidado com essa informação de colocar a prisão domiciliar como a prisão autônoma, como a quarta, né, ou terceira, a depender da tua classificação, espécie de prisão processual. Tranquilo? Vamos aqui à nossa terceira pergunta. A prisão domiciliar é uma espécie de prisão penal ou prisão cautelar? Veja o detalhe. A prisão domiciliar é uma espécie de prisão penal ou uma espécie de prisão cautelar? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque, para o processo penal, a prisão domiciliar é uma prisão cautelar. Mas, para a lei de execução penal, a prisão domiciliar, na verdade, substitui uma prisão penal. E aí, tu deve estar pensando, certo, e aí? Presta atenção para a gente poder entender, né, como é que funciona essa lógica. Lá na lei de execuções penais, na lei 7.210 de 84, Se o acusado for condenado, este condenado, né, imagina que ele foi condenado a uma prisão a ser cumprida em regime aberto. No sistema do regime aberto, tu sabe que a gente tem, né, regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. Ele foi condenado ao regime aberto. A própria lei de execução penal, ela traz a possibilidade, ela autoriza em que essa prisão, em regime aberto, seja cumprida, seja cumprida, né, seja substituída pela prisão domiciliar. Isso existia, né, desde sempre lá na lei de execução penal. Aí, tu deve estar pensando. E essa domiciliar aqui do Código de Processo, não é a mesma, não? Na prática, ambas vão levar o acusado para o domicílio. Vai levar o condenado, né, para o domicílio. Mas, observa a diferença. Aqui no Código de Processo Penal, a gente está, em razão de algumas situações, substituindo a preventiva pela domiciliar. Como, por exemplo, em razão da idade. E aí, observa como é relevante a questão da idade. Porque lá na lei de execução penal, para eu ter direito à substituição da prisão pena, regime aberto, claro, pela domiciliar, o condenado, ele tem que ser maior de 70 anos. O Código de Processo Penal, ele vai falar no artigo 318, que ele tem que ser maior de 80 anos. E aí, preste atenção no seguinte, que é engraçado, né, porque o camarada primeiro responde um processo, para depois ser condenado. Aí, se você perceber, aí vê como a ordem da lei faz uma diferença. Lei de execução penal, da década de 80, 1984. Como eu estou aqui, né, diante do Código de Processo Penal, né, veja que a reforma foi em 2011, mudou o artigo 318. E aí, qual é o grande ponto aqui que eu tenho? O Código de Processo Penal, que teve a redação dada posteriormente, lei assim, 2011, traz uma idade maior. É algo que não tem sentido. Como é que durante o processo eu tenho que ser maior de 80, e durante a condenação, maior de 70? É claro que quando eu for condenado, eu já vou ser maior de 70. Porque durante o processo, né, eu já era maior de 80. Só que qual o detalhe? A prisão domiciliar estudada aqui, nas aulas de processo penal, ela é considerada uma prisão cautelar. Eu estou substituindo a prisão preventiva, em razão de uma doença grave, de uma debilidade, né, em razão da idade, o camarada imagina lá, né, maior de 80 anos, eu vou substituir a prisão pela prisão domiciliar. Veja que essa espécie, ela é cautelar. É uma situação de espécie de prisão cautelar. Se tu observa, e tu pega aí o teu código, o artigo 317, ele diz, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado. Essa informação, ela é bem precisa. Do indiciado ou do acusado. Quer dizer, então, que cabe prisão domiciliar, já na fase investigativa, já no inquérito, e cabe domiciliar também aqui, ó, no curso do processo penal, no curso da ação penal. Aí diz, do acusado, né, ou do indiciado, em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. É por isso que a prisão domiciliar não se confunde com recolhimento domiciliar. Aquele recolhimento domiciliar, previsto lá no artigo 319, recolhimento domiciliar, é no período noturno, nos dias de folga, né, e no período noturno. O juiz pode determinar, a lei não diz, né, o horário, mas o juiz pode colocar lá, a partir das 22 horas, você tem que se recolher ao cássere. É por isso que você aí, na sua roda de amigos, né, percebe que vez por outra, quando está perto de 9h30, né, o camarada já quer ir embora para casa. Por quê? Porque ele tem um recolhimento domiciliar, e aí ele pode, né, ficar o dia a dia na rua, ele pode trabalhar, ele pode, né, frequentar um curso, ele pode, né, fazer uma faculdade, ele pode estudar de forma geral, desde que no período noturno ele se recolha ao cássere. Agora, o cara que está preso de forma domiciliar, aí ele está preso, aí ele está dentro de casa de forma integral. Veja que não tem isso, viu? Eita, não, mas eu vou ali, não, mas eu vou isso e aquilo outro, meu amigo, você está preso. A grande questão aqui é por quê? Ao invés de tu estar preso no sistema penitenciário, por algumas situações em que a lei admite, tu está preso dentro de casa. Tu está dentro de casa de forma integral, de forma 24 horas. Então, não confunde, né, a prisão domiciliar com o recolhimento domiciliar. Tranquilo, pessoal? Então, vocês estão observando aí, né, que a prisão em flagrante depois de completada, ela deve ser comunicada imediatamente à autoridade judicial. O artigo 306 do Código de Processo Penal vai me dizer que essa comunicação é imediata e o juiz, ele vai ter que resolver a prisão. Ou ele vai lá e decreta a prisão preventiva e todo esse sistema que a gente diz, que a gente chama de resolver a prisão, está no artigo 310. Se você quiser acompanhar aí, artigo 310 do Código de Processo Penal, ele pode, né, sem problema nenhum, converter a prisão em prisão preventiva. Lembra que o inciso primeiro do artigo 310, ele vai dizer ainda que o juiz, ele pode relaxar. Mas é uma situação, né, que a gente vai até estudar na próxima aula. Ele vai relaxar a prisão desde que ela seja ilegal. Prisão ilegal, ela é relaxada. Veja, se a prisão é ilegal, ela deve ser imediatamente relaxada. Como é que eu vou manter alguém preso? Eu vou manter alguém preso por uma prisão ilegal. Não posso, o Estado não pode fazer isso. O Poder Judiciário não pode admitir. E é o legislador disso. Prisão ilegal será imediatamente relaxada. Ele pode, então, converter em prisão preventiva, ou ele pode, devido à nova redação, aplicar uma medida cautelar diversa da prisão. O que tu vai ter que observar é que se não for o caso de medida cautelar e ele não tiver direito a uma liberdade provisória e a prisão, ela não é ilegal para ser relaxada, só resta o juiz prender. Observa que quando a gente viu aqui os fundamentos da prisão, a gente listou aqui garantia da ordem pública, a gente listou aqui garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, tem ainda o caso de descumprimento das medidas cautelares, mas ninguém aqui falou em comoção social. Ninguém falou aqui, né, da situação de que porque a população quer, porque um crime é grave, o crime é gravíssimo, eu vou decretar a prisão. Não é por aí. Para decretar a prisão, tem que ter fundamento, tem que ter autorização legal. Eu tenho que ter os pressupostos e tenho que ter também os fundamentos. Tranquilo, então, pessoal? Na aula de hoje, né, a gente finalizou formalidades, né, alguns pontos aí da prisão em flagrante e iniciamos o tratamento, né, a discussão e o estudo da prisão preventiva. A gente já observou aqui, né, quais são os fundamentos, falta a gente analisar, claro, os pressupostos da prisão preventiva. A gente viu quem decreta a prisão preventiva e aí, para tu lembrar, só quem decreta é juiz. Só o juiz pode decretar, nada impede, né, que o delegado peça a prisão. O MP, o Ministério Público, peça, o assistente de acusação, querelando nas ações iniciadas por queixa, peçam, façam requerimento da prisão preventiva. Lembrando que o juiz, a autoridade judicial, poderá decretar de ofício se estiver no curso da ação penal. E a gente, né, finalizou aqui tratando dos fundamentos da prisão preventiva. Lembrando ainda que a prisão preventiva, de acordo com o artigo 317, e pode ser substituída pela prisão domiciliar. Tranquilo, então, pessoal? Aguardo você na nossa próxima aula. Um forte abraço. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas Pedro Negri